Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma proposta de atividade em artes muito divertida para vocês fazerem aí do outro lado. Quer saber qual atividade é essa? Então, saia daí! Muito bem, queridos e queridas, aqui é o professor Rogério Oliveira. Sejam todos bem-vindos a mais um Momento Arte. Que bom que nós estamos aqui em mais uma videoaula. Hoje eu trago uma proposta bem simples e também muito divertida. Eu quero propor para vocês que estão aí do outro lado a experimentar em uma das linguagens artísticas das artes visuais, que é a linguagem da escultura. Nós vamos utilizar dois materiais bem simples para fazer essa experiência de hoje. Nós vamos utilizar o papel alumínio. Sim, esse mesmo papel que a mamãe de vocês utilizam aí para enlulhar os alimentos, né? Nós vamos utilizar esse papel alumínio e também nós vamos utilizar a massinha de modelar. Quem é que nunca brincou de massinha de modelar, não é mesmo? Então, nós vamos utilizar... Então, nós vamos utilizar... Hoje tá demais. Então, como eu estava falando, nós vamos utilizar a massinha de modelar e também nós vamos utilizar o papel alumínio, ok? Então, bora lá para o vídeo, vocês vão ver que tá muito legal, hein? Então, bora lá para o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Como vocês acabaram de ver aí no vídeo, Olha só o que eu fiz aqui, ó... Olha só o que eu fiz aqui, ó... Olha lá, massinha de modelar... E aí eu também fiz uma escultura, né? De um bonequinho, né? Uns braços, eu fiz da cintura para cima, né? Então, eu fiz essa experiência aqui, né? Então, eu fiz essa experiência aqui, né? O rosto, e aqui eu fiz essa escultura. É claro que vocês aí na casa de vocês, vocês poderão fazer a escultura daquilo que vocês quiserem. Bichinhos, pessoas, maias, heróis, coisas da imaginação de vocês, abstrato... Vocês poderão utilizar. A ideia é que vocês vivenciem, que vocês experimentem essa linguagem da escultura. Em outros vídeos, eu estarei falando com muito mais propriedade sobre o significado da escultura, quando surgiram as primeiras esculturas. Vamos falar também de alguns artistas e a presença da escultura em várias culturas no mundo inteiro. Então, é uma série de vídeos que eu pretendo fazer de explicações sobre essa linguagem da escultura. Mas a proposta de hoje foi fazer com que vocês vivenciassem a escultura de forma divertida, né? Que vocês possam brincar aí na casa de vocês, experimentando, utilizando massinha de modelar, utilizando papel alumínio, né? E também experimentando outros materiais também, como papel, né? O famoso papel machê, né? De repente, você tem argila aí na sua casa, né? E você pode fazer a escultura de argila também, né? A ideia é que vocês experimentem, que vocês aprendam, né? A utilizar as mãos para criar coisas, né? Esse tipo de atividade é muito importante para o seu desenvolvimento, né? Porque a arte, ela vai permitir que você descubra muitas habilidades que poderão ser úteis para vocês no futuro. Tá bom? Então, a proposta da aula de hoje foi fazer com que vocês experimentassem a escultura, que vocês brincassem com a escultura. E eu espero vocês no próximo vídeo, tá bom? E não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem as notificações, o sininho que aparece aí das notificações, para que vocês tenham conhecimento de quando chegar novos vídeos, para vocês irem correndo no canal e assistir o professor Rogério em mais vídeos sobre arte. Você está no lugar certo, quer saber sobre cultura, quer saber sobre arte, quer experimentar coisas novas na área das artes, desenho, na música e em outras linguagens artísticas, vocês estão no lugar certo, ok? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Fiquem com Deus, beijo no coração e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Espero vocês, hein? Tchau, tchau!